Seu currículo está fraco, as portas parecem fechadas para você e o desânimo começa a bater. Eu sei, você se esforça, mas a situação começa a ficar desesperadora. A boa notícia é que você pode mudar essa história agora. Eu vou te ensinar passo a passo como criar o currículo perfeito para você se destacar dos concorrentes e conquistar o emprego dos seus sonhos. Clique no botão agora para saber mais sobre este guia completo.